O que é que esse parado vou ter na vida? Vou eu usar na vida, vou poder para botir Procura a outra vida, para que esse já cá crer Moe um zero na vida, vou poder para a bote Procura a outra vida, para que esse já cá crer Quem boe que esse esparado vou ter na vida Cabo a enganar, já vou cair em nada Quem boe que esse esparado vou ter na vida Cabo a enganar, já vou cair em nada Moe um zero na vida, vou poder para a bote Procura a outra vida, para que esse já cá crer Moe um zero na vida, vou poder para a bote Procura a outra vida, para que esse já cá crer Moe um zero na vida, vou poder para a bote Procura a outra vida, para que esse já cá crer Moe um zero na vida, vou poder para a bote Procura a outra vida, para que esse já cá crer Procura a outra vida, para que esse já cá crer Procura a outra vida, para que esse já cá crer Procura a outra vida, para que esse já cá crer Procura a outra vida, para que esse já cá crer Procura a outra vida, para que esse já cá crer Obrigado.